Fala galera, e a contagem regressiva continua para o dia 20, o dia que a gente vai ver o último episódio dessa série que a gente tanto ama, chamada The Walking Dead. Nesse vídeo aqui, galera, vamos fazer o resumo completo da nona temporada da série. Antes de começar, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda, porque não custa nada, galera. Dá o like, que ajuda demais aqui o canal da Take. E também assim, se você está conhecendo agora o canal, seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Ou seja, já curte o vídeo, já assina o canal, para não perder absolutamente nada. E bora lá! A nona temporada segue as consequências da derrota de Negan, e diz respeito à insubordinação dos salvadores e do ex-líder de Rio Top, Gregory, que se curvou às exigências de Negan no passado. Gregory é rapidamente tratado, executado pela nova líder e agora mãe do bebê Hershel, Maggie, após uma tentativa fracassada de assassinato. Enquanto alguns dos salvadores entram em conflito com o grupo de Rick, e um punhado é levado para Oceanside, o que leva a um ataque total, revolta em grande escala. Há desenvolvimentos mais esperançosos, no entanto, à medida que o relacionamento de Carol e Ezekiel floresce. Durante o tumulto, as tentativas de Rick de redirecionar um rebanho de walkers que se aproxima o leva a cair do cavalo e ser gravemente ferido. Em último ato de sacrifício, explode a ponte, então recém concluída, para impedir que os walkers invadam qualquer comunidade. Ele parece morrer aos olhos de Daryl e do restante do grupo, mas é milagrosamente resgatado por nossa querida Jadis, que mantém uma aliança com outro grupo e o leva embora em um helicóptero. Após a aparente morte de Rick, ocorre um salto no tempo de seis anos, e nesse meio tempo, Maggie deixa Hilltop para se juntar ao grupo de George. A fila de Rick, Judith, agora faz parte do projeto de divulgação para ajudar os sobreviventes na natureza. Um desses grupos é composto por Magna, Yumiko, Luke e Connie. São eventualmente levados, apesar da desconfiança de Michonne em relação a estranhos, como mostrados por sua cicatriz, uma que descobrimos foi resultado de acreditar nas intenções de uma mulher e um grupo de crianças. Michonne teve que massacrar as crianças para escapar, como mostrado em um episódio de flashback. Finalmente, os sussurradores entram em cena. Liderados por Alpha, o grupo de adversários com pele de walkers mata Jesus. Depois que sua filha Lydia é levada para o rio Top, Alpha contra-ataca durante a feira, que foi originalmente projetada para reconectar o reino Hilltop e Alexandria. Os sussurradores matam vários personagens, incluindo o filho adotivo de Carol e Ezekiel, Henry, Tara e Ennit, e o reino Kai. Esse 15º episódio da 9ª temporada, o famoso episódio das estacas, é um dos melhores episódios que a gente teve de toda a série também. E a temporada, que acabou de uma forma muito mais amena do que o penúltimo episódio, ela encerra com uma voz misteriosa sendo ouvida no rádio. Momentos importantes que aconteceram na 9ª temporada para a gente se lembrar. Os salvadores lutam para se adaptar à vida pós-Megan. Maggie dá luz a seu filho, Herschel. Gregory é executado depois que seu plano de assassinato é frustrado. Rick supostamente morre, mas é resgatado por Jades e levado em um helicóptero. As comunidades perdem o contato após um salto de seis anos. Os sussurradores são apresentados e matam Jesus. A filha de Alpha, Lydia, é acolhida por Hilltop. Os sussurradores matam Henry, Tara e Ennit, no famoso episódio das estacas. Uma voz é ouvida no rádio no episódio final. Então, galera, a gente sabe que essa 9ª temporada foi a primeira que a gente teve o comando da Angela Kang, onde as coisas voltaram a caminhar realmente nos trilhos nesse nosso universo The Walking Dead. Galera, coloca nos comentários qual o momento mais marcante que vocês têm dessa 9ª temporada. Lembrando outra coisa também, aqui na descrição do vídeo, está o nosso grupo do Telegram. Cara, se você é fã do universo The Walking Dead e não entrou no grupo ainda, entra, porque nesse momento final, fã de The Walking Dead tem que estar junto com outros fãs de The Walking Dead. Certo, galera? Não esqueçam sempre de dar aquela mega ajuda também, que não custa nada. Dá o like, que ajuda demais aqui o canal da T. T.04, vivo o sonho aqui. T.04, vivo o sonho aqui.